o tempo todo, perguntar, indagar. Você quer mudar o padrão da sua vida? Passe a perguntar tudo. Seja um inquieto, um perguntador. Se ninguém perguntar, eu vou perguntar de novo. Eu tenho. Sou eu de novo. Lembra daquele último vídeo que você passou pra nós, que mostrou todos os planetas? Tem um enorme e prateado. Uma luz branca, assim. Que planeta é aquele? Eu não sei o nome. Eu não lembro o nome dele. Mas você tem sóis brancos, que chama... Tem um nome isso, científico, que eles dão. Mas... Não vou lembrar agora. Mas é isso, né? Você tem sóis mais vermelhos, sóis mais amarelos, mais branco, tem sóis azuis, né? Que são considerados sóis azul, da cor azulada, tá? Quer dizer, Deus pintou até os planetas, né? Não sei se ele pintou os planetas, é a nossa percepção, né? Porque isso tudo está conectado com a nossa percepção, né? Se você tiver outro canal de percepção, vai ver de uma outra forma. A questão é que a vibração... O que é fato é que a vibração é outra. São vibrações distintas, mas na mesma direção. É como falar sobre Micael, Micael, Arcanjo Miguel, Michael, Miguel. É tudo a mesma frequência, tudo o mesmo lugar. Só que são frequências diferentes. É o mesmo dó em frequências diferentes. Outra pergunta. pergunta, por exemplo... Ó, vira 180 graus de onde você está. Ah, você não está... Você está contra o sol. Não, não é a sua câmera. É você. Aí, agora nós estamos te vendo. Você estava contra o sol, você estava escura completamente. Fala. Olha só. Lembra do pontinho dourado? do pontinho dourado. Se criou... Todos os planetinhas iam atrás do sol, não é isso? Até que... Explodiu, certo? Que até então não eram planetas, eram circunferências, né? Aí, olha só. Me corri se eu estiver errada. Aí, como existem vários planetas, vários sóis, sols, não, é sóis mesmo. Não existe vários sóis. Esses outros de cor vermelha, de cor mais laranja, de cor mais branca, também têm o mesmo poder que o sol amarelo, que é o sol que a gente conhece? Sabe o que eu estou achando mais incrível, né? Não. Porque o que eu estou achando mais incrível é a partir de uma indagação vocês começarem a explorar isso e de uma forma genuína, né? Isso tem sido incrível, assim. Como abrir o campo e ser aquela criança curiosa, entende? Que pergunta, entende? Sem dó, sem dúvida, sem nada, assim. Só da curiosidade mesmo, né? Pergunta assim, sei lá, tem umas perguntas que é interessante, assim, se o céu é azul, por que quando você está no céu ele é preto? Você entendeu? Só umas coisas assim, que só criança pensa em umas coisas assim, né? Se o canal que a gente chora chama Menina das Lágrimas, cadê o menino? Só umas coisas que só criança que tem a imaginação aberta, cara, que vai perguntar, né? E o problema é que tem adulto tolo que acha que é bobagem, que acha que essas perguntas é idiota, para de fazer essas perguntas idiota, menino e menina, né? E tem outros adultos que olham adultos perguntando um tipo de coisa, como você me perguntou agora, e acha isso bobagem, que acha isso menor, entende? Que fica julgando porque tem a grande sabedoria consigo. Olha só. E não sabe... Não, calma. Ah, desculpa. Calma aí. Agora, segura aí. E aí, e aí se engana, cara, porque está sendo tolo, está sendo ímpio, está tendo insensatez, soberba, ego, tudo junto. Cada vez que você escuta alguém falar e você acha que essa pessoa está sendo boba, bobo está sendo você. Porque não há nenhuma fala boba, nunca. Porque aquilo que você não sabe, talvez o outro saiba. Aquilo que você sabe e aquilo que você traz como curiosidade, pode estimular a curiosidade e o universo do outro, que nunca ouviu falar sobre sol. Cara, acha que sol é uma bola pintada. calma aí, o que ela está falando? Sóis tem mais do que um e fica o idiota para falar o português bem claro, entende? Porque é um idiota. Como diz um amigo meu, um idiota, né? Porque é um idiota interno, né? É um idiota, né? Com essa soberba, entende? E, enfim. Então, eu estou achando belo isso, porque eu estou trazendo coisas para vocês que estão despertando desse universo. É como uma criança que começa a olhar e fala, caramba, mas existe isso? E fica maravilhada, né? Com aquilo e vem perguntas, perguntas. E é isso que tem que acontecer. O que vocês não podem fazer com vocês é começar a castrar, porque vem essa pergunta e acha que é tola a pergunta, porque vão me julgar, se está certo, se está errado, eu vou passar por tolo. tirem isso de vocês, entende? E perguntem mesmo tudo o que tem que perguntar, tá? Então, vamos a mais indagações, né? Vamos trazer mais dúvidas para vocês a partir de uma dúvida. Porque a minha intenção nunca é responder, né? Apesar de, às vezes, eu responder, né? É sempre trazer mais dúvidas na cabeça de vocês, né? Afinal... Afinal, tudo tem 72 possibilidades, né? Certo. Eu queria te dizer uma coisa, que a minha imaginação estava travada. Como a sua conexão agora, travou, estava a sua imaginação. Travou a conexão da... Ela representou bem, né? A minha imaginação estava travada, pum, travou a conexão dela. Tá certo. Então, alguém tem alguma pergunta, aí eu respondo depois, quando a Elô estiver aqui. Quando a Elô voltar, eu respondo a pergunta dela, do sol e sóis. Perguntas. Tô adorando. Fala, Luzia Solange, que essa daí aprendeu. Ela gostou de estar com o cetro na mão. Vai, fala aí, Luzia Solange. Quer que eu fale sobre o livro? Também. E sobre como a gente aceitar com naturalidade, como fala no livro, da morte. Ser naturalidade, porque é o medo que todo mundo tem. Mesmo aquele que falar, eu quero ter medo de morrer, mas chega próximo, quando está chegando o momento, a gente ter ficado temoroso. Bom, eu não sei, você já chegou nesse momento para saber? Não. Então, você está deduzindo de uma projeção que você não sabe o que é. Já começa por aí. algo que vai ser um vir a ser e a gente sofre por antecipação e tem um medo produzido por não entrar em contato. Então, a primeira coisa que esse livro traz é entre em contato com esse medo. Entre em contato com aquilo que é que você está falando. Se é a barata, se é a cobra, se é o homem. Está cheio de mulher com medo de homem e fica com repulsa e recalca. por que o pai fez isso, por que o tio fez aquilo, por que não sei o que lá e aí fica, entendeu? Vai descobrir o que é um homem, vai descobrir o que é a energia yang, entra em contato, tira esse medo. Como tem homem com medo de mulher, porque a mãe exerceu a função do macho da casa e aí fica com medo da mãe, entendeu? Fica com medo de mulher como um todo, principalmente mulher que é empoderada. O que ele faz? Humilha essa mulher ou vai encontrar uma mulher que é capacho dele. E aí fica reto alimentando a sombra. Ao invés de entrar em contato, saber o que é uma mulher, a beleza de uma mulher, qual é a potência que ela tem, que ela também tem yang dentro e assim por diante. Então, tudo que você tem medo e é desconhecido, você precisa se tornar, tornar isso conhecido de você. É a primeira coisa. E a morte não é diferente. A passagem de uma forma mais adequada dizendo e para que eu não morra agora eu vou botar uma malha, porque senão eu vou fazer a passagem agora porque está me dando frio. Espera aí. Ai, ai, que vida, hein? Cadê? Uma janela aberta aqui por isso. Tinha esquecido a sua janela aberta. Ó, Marcelo. Fazendo uma correntinha aqui. Segundo... Segundo minha mãe eu era uma venca. Eu era uma venca e nasci humano. Marcelo, tem uma pergunta que não tem nada a ver com nada. Mas eu não terminei, não respondi ainda a pergunta. Ah, não terminei. Não, não, desculpa então. Achei que você tinha acabado. Não, nem comecei. Ah, então tá. Nem comecei. Ainda tem a resposta da Heloísa que está voltando aqui. Mas segura a pergunta aí que a gente vai responder. Tá. Ó, segura aí, Helo. Não solta, segura aí que eu já vou responder a sua pergunta. Segura, segura, tá? Ok. Então, tem que entrar em contato com a passagem, com a questão da morte porque ele é o desconhecido. Tudo que é desconhecido você tem medo é o medo produzido porque você não conhece. Olha que tão simples. O medo é porque você não conhece, cara. Se você conhecer, você vai conseguir ajustar. esse medo mesmo que ele exista. Mas vai ficar um medo real. Não irreal da história. Bom, eu já disse que eu passei por uma experiência muito interessante com a Covid nesse sentido. Porque eu senti o cheiro da morte na Covid. Eu sabia, eu tinha plena consciência que se eu fosse internado eu não voltava. Ou seja, era muito difícil. então eu resisti mesmo a ser internado e fui consciente. O último encontro que eu tive com a minha filha depois que eu passei por esse processo e foi ela que cuidou de mim ela é médica ela ela olhou pra mim e falou assim foi por um triz né? Eu falei foi por um triz. Assim, sua situação era bem complicada e era mesmo. Então assim, durante todo o processo eu falo que eu senti o cheiro da morte e eu percebi o quanto apesar de saber sobre isso eu estava despreparado pra aquele momento. E eu sei já li esse livro de cabo a rabo eu sei de todos os processos e você essa semana nós lemos a primeira e segunda passagem que o ripochê passa com a morte de dois lamas e distintos duas mortes duas passagens distintas né? uma com muito sofrimento a outra sem sofrimento mas com o mesmo peso ali né? E o espanto dele de observar né? De apesar daquele lama ter todo aquele conhecimento o sofrimento que ele teve o cheiro da putrefação da carne então isso me lembra me remete muito um parto eu tive no parto das minhas duas filhas um homem não desmaia por causa do sangue e eu fiquei eu fiquei eu tive bem bastante clareza no parto o homem desmaia por duas questões num parto normal a primeira dela é o sofrimento da pessoa e você não poder fazer nada você entra numa adrenalina de olhar a dor e o sofrimento do outro que você ama e você não pode fazer nada por aquele outro então vai te dando um estado de paura você tem que ter muito controle esse é o primeiro mas o segundo é o mais terrível sabe o que é o segundo por mais que faça a limpeza do intestino de uma mulher na hora que ela está fazendo força vem cheiro de líquido amniótico vem cheiro de fezes vem cheiro de sangue meu e aquela mistura é um inferno é o cão chupando manga ninguém tem noção do que é aquele odor durante o parto então você tem que ter estômago você tem que ter emoção controlada cara o cara cai mesmo eu não caí mas eu vou dizer para você que dá umas vertigens em mim principalmente no primeiro parto então por mais que você esteja preparado só vai te preparar se você entrar em contato com aquilo e olha que eu já entrei em contato com várias pessoas que fizeram a passagem na minha frente então esse é um lugar que precisa ser falado precisa entrar em contato precisa ser vivenciado você quer se preparar faça a passagem de alguém você quer se preparar vá trocar um cadáver não é fácil trocar um cadáver principalmente de alguém que você teve contato por quê? porque você não é preparado para isso porque se você fosse preparado desde a infância sobre isso não teria nenhum problema mas você não é preparado para esse lugar então é um desconhecido é algo complexo então esse livro o que ele traz é primeiro ele traz os tipos de morte que existem das passagens ele traz exemplos de passagem ele traz como cuidar de alguém que está fazendo a passagem o processo de uma passagem como isso se dá e os cuidados que você tem que ter com essa pessoa o preparo e o preparo que você tem com você mesmo entender o que é a vida para entender o que é a morte é isso que esse livro traz ele é fantástico né ele é fantástico então já que você falou dele fale uma página Luzia Solange de 1 a 572 uma página de 1 a 572 que vem à sua mente no Grabovoi mental 13 então você está falando sobre a introdução do livro dos mortos do livro tibetano aqui a introdução eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo faz agora 20 anos em que o livro tibetano do viver e morrer foi publicado pela primeira vez empenhei-me em partilhar algo da sabedoria da tradição da qual eu cresci procurei mostrar a natureza prática desses ensinamentos antigos e os modos como eles podem nos ajudar em cada fase do viver e do morrer ao longo dos anos muitos me incentivaram para escrever este livro diziam que seria de ajuda para aliviar algo do intenso sofrimento de tantos de nós de tantos de nós experimentamos no mundo moderno como observou sua santidade o Dalai Lama vivemos numa sociedade na qual as pessoas têm mais as pessoas têm cada vez mais dificuldade de demonstrar a simples afeição mútua e onde todas as dimensões interiores da vida têm sido ignoradas não é de admirar que haja nos nossos dias uma tremenda sede pela compaixão e sabedoria que os ensinamentos espirituais podem nos oferecer muito bom tudo bem que os ensinamentos Obrigado.